E aí Desce lá Ah sabe velho Como que rouba? É, tá subindo aí o drago E aí Estou tirando no chão Quando matar o hacker deixe no chão em 7 kills Estou aqui caído, tem um cara que me matou Subiu aí o drago Pegou? Prende eles não, não é bom prender não Ah velho, eu fui aqui atrás e ninguém vem aqui Depois tem que fazer o 3 aqui Prende eles, prende eles lá Prende Prende ele Prende ele em volta da porra Eu gravei isso aí Prende ele Prende ele Prende ele Prende ele Minicamp Ah, não, força não diga não Estou salvando lá embaixo, cara Tá bom, estou vendo Ah Acontecer Ai, nem deu o que Vem de ter Prende vencedor Caramba, vamos de cara a moto vai Ai, estou tomando nesse cobre Prende ele Prende ele Segura vixi, cegou ele ah, mas que caralho, tá subindo aí, dragão, costa sua aí em cima tem um caralho em cima, cuidado, atrás da flecha, tem um aqui, perto da torre, atrás do saco de aranha, onde não caiu, tem um cuidado, cuidado, tá perto da torre não é meu ainda agora caralho, quase matou ainda que isso cara, que esse 0-3 tá vendo o 0-2 por trás da parede, só eita fogo bugado vai 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 Eu estou morrendo até a morte. Achei o cara bem matado, agora eu tava com dois memórias, só dá um tiro, né? Não. Passou pra nossa, tá? Passou aqui, ó. Como é que eu acho que ele subiu na torre. Tava recuperando lá no cantinho atrás da grade. Essa é a joguinha. Ela deu sorte, ele deu resposta em cima de mim, pô. Ah, velho, tá rodeando aqui toda hora minhas costas, velho. Eu preciso de ajuda. Subindo aí em cima, hein? O cara pensava que salvou. Boa, cara. Estratégia de mestre agora, mano. Eu pulei da granada, o cara pensava que tinha me matado na granada, mas ela matou o cara de dragoa. Pegou pra salvar. Oh, Rah App tá lá em cima, tá lá em cima, ó Rah. Pinterest e Uh, não veI. Me recusa se ficarem gatinho. Ah, não, velho, me recusa se ficarem gatinho. T тер Rio, gente. Ó,aceis. Eu filmei aqui, mano.